Muito bem, seja muito bem-vindo, aqui é o Gabriel Fagundes para mais um vídeo do canal Grindr Style no YouTube. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho de poker e passar um pouco de conhecimento para você, evoluir teu jogo gratuitamente. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, já vai se inscrevendo no canal aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho chamado inscrever-se, ativa o sininho para você sempre receber as nossas notificações. Houve uma pequena mudança no nosso calendário, então a partir de hoje, todos os vídeos da segunda-feira serão postados às 18h, tá bom? 18h horário de Brasília. Então toda segunda-feira, 18h horário de Brasília, um novo vídeo aqui no canal. Na quarta e na sexta-feira, seguem os horários antigos, que eram 11h da manhã. Então toda segunda-feira, vídeo às 18h da tarde e toda quarta e toda sexta-feira, vídeo novo aqui no canal às 11h da manhã. Então para você receber essas notificações dos novos vídeos, você precisa se inscrever e também precisa curtir aqui os vídeos que a gente sempre está subindo para que o YouTube entenda que você quer receber os nossos conteúdos e que você gosta dos nossos conteúdos. Então manda esse recado para o YouTube, deixa o like aqui embaixo do vídeo, deixa o comentário também, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, tá? A gente já está preparando um Mega Free Roll quando a gente chegar a 7.500 inscritos. Então para a gente bater essa meta, a gente precisa da sua ajuda. Pega o melhor vídeo que você acha do canal aqui, manda para o teu grupo de pôquer, compartilha nas redes sociais, manda para os seus amigos que também jogam pôquer para que a gente consiga bater essa meta. Mas para participar desse Mega Free Roll, primeiro a gente tem que bater a meta de 7.500 inscritos e também você precisa ser um inscrito aqui do canal, beleza? Então se inscreve aqui agora e manda esse vídeo aqui para todo mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma mão que eu joguei há bastante tempo atrás, mas que eu ainda utilizo ela em todas as aulas que eu dou sobre o Range, em todos os Coaches, em toda a maior parte dos cursos. Eu utilizo essa mão como exemplo porque eu sei da dificuldade que é a gente foldar uma mão de valor. E nessa mão em questão eu foldei um par de AIS e eu sei da dificuldade que é dos jogadores foldarem par de AIS normalmente. Geralmente a gente não folda par de AIS, mas existem situações que o fold é a linha mais lucrativa, é a ação mais lucrativa possível. Então nessa mão eu acabei foldando esse par de AIS. Por quê? Porque eu acreditei que dadas as ações do meu oponente, eu não teria como dar call nessa situação e ganhar a mão ainda da maior parte do nosso oponente. A mão aconteceu da seguinte forma, esse daqui é um torneio de 5 dólares no Poker Stars. A mesa roda em fold, eu tenho AIS, estamos de Pistec, tenho 90 Big Blinds aproximadamente. Abro o Mini Raze e tomo um call do Small Blind. Small Blind é um jogador que me conhece, um jogador regular também. O flop vem 3-3 e valete com duas cartas de ouro. Ele dá check, eu beto, ele paga. Ele dá check com 7 de paus do turn, eu beto novamente e ele me paga. O River é um 8 de paus, ele dá check, eu beto por valor novamente e ele vai all-in. Eu vou fazer uma análise aqui breve, para que você entenda todo o meu processo, toda a minha linha de raciocínio durante a mão, mas eu quero que você já deixe um comentário aqui embaixo o que você faria nesse River, se você daria call, se você seria capaz de dar call e porquê. Ou então se você foldaria, se você daria fold nesse River aqui e também poste aí com as suas análises. Eu quero que você faça a tua análise aí da forma mais completa possível para que a gente interaja. Se você ficar com alguma dúvida, também deixa o comentário aqui que eu vou te responder. Então eu vou fazer uma análise aqui breve dessa mão, vou utilizar aqui o Ecolab também para a gente definir o range do nosso oponente de uma maneira mais detalhada. Então a ação ela chega aqui para mim em gap, eu vou abrir o eyes eyes, eu tomo call do small blind. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o range que o meu oponente é capaz de pagar pré-flop. Ah Gabriel, eu não conheço o meu oponente, não tenho nenhuma informação. Meu irmão, se vira, coloca esse jogador em um range específico. Todo jogador, seja ele qual for, ele tem um range. O jogador muito bom tem um range e o jogador muito fraco, ele também tem um range para fazer as cagadas que ele vai fazer. Então define o range do teu oponente aí de alguma maneira. Se você está em dúvida, sempre pegue pelo excesso. Sempre coloque um range maior do que aquele que você acha. Por quê? Porque no pós-flop você pode corrigir os seus erros tirando essas combinações de mãos. O que você não pode fazer no pós-flop, depois de ter definido um range muito curto, você colocar as mãos no range do teu oponente. Isso daí não vale, porque você vai acabar matando toda a tua análise que você fez na street anterior. Então esse jogador aqui, por ser um jogador que é bom, que é um jogador regular, que entende pouco o jogo. Vou colocar um range aqui que eu acho que seria possível ele fletar do small blind. Dama-dama, rei-rei, as-ais, eu acho que ele não tem, ele deveria ir de tribete. Acho que ele pode fletar aí todos os as-sulted. Algumas vezes até o as-dama, todas as-brothers-sulted. Alguns-sulted connectors aqui, vou botar ali até o 5-4. Alguns-sulted connectors com gap também, eu acredito que ele possa estar fletando. Vou botar um rei-8, aproximadamente. As-brothers, off-sulted aqui, talvez ele dê call. As-i-rei, tanto off quanto sulted, eu acho que ele vai pra tribete. E acho que é mais ou menos aqui, esse o range que o meu oponente vai fletar do small blind. Dessas mãos off aqui, eu acho que ele não vai fletar tanta coisa, porque vai estar fora de posição. Então, vou ficar aqui com esse range para o nosso oponente. Como é que a gente tem que fazer essa análise? Essa análise é baseada num conceito que eu falo bastante no workshop Descomplicando o Range. Eu vou deixar o link aqui embaixo do workshop, se você tiver interesse em se inscrever. A gente utiliza um conceito chamado funil de range. O que é o funil de range? Imagine que você tem um funil aí, eu já falei sobre isso aqui também no canal. E você tem lá a boca do funil, que é onde tudo vai entrar. Então, a gente vai pegar essas 300 combinações de mãos aqui que o nosso oponente tem. Então, o que a gente vai fazer com esse tal de funil de range aí, que eu acabei de falar pra vocês? Então, imagine que aqui a gente tenha uma espécie de funil, beleza? O que a gente tem que fazer com esse funil de range? A gente vai pegar essas 300 combinações de mãos aqui, que compõem tudo isso daqui que tá em azul, que a gente acabou selecionando no range do nosso oponente. A gente vai pegar tudo isso daqui e vai jogar aqui dentro. Essas 300 combinações de mãos, elas vão entrar aqui na boca do funil. 300 combinações de mãos, elas entram aqui. E aí você imagina que dentro desse funil a gente vai fazer alguns filtros, né? Então, isso daqui é o pré-flop, tá? Aqui a gente vai ter o flop, aqui a gente tem o turn e aqui a gente tem o river, beleza? Em cada uma dessas streets aqui, a gente vai fazer alguns filtros. Então, aqui a gente tem 300 combinações de mãos começando a mão. Quando a gente chegar no flop, talvez não tenha mais 300, tenha, sei lá, 150 combos. E aí aqui no turn, a gente, de acordo com as ações, com o range que a gente for definindo pro nosso oponente, talvez não tenha mais 150, só tenha 100. E a gente vai chegar muitas vezes aqui no river, com o range, com o número de combinações de mãos, que é o que a gente sempre vai trabalhar, muito menor do que aquele que a gente começou o pré-flop. O que que não pode acontecer? É você ter o teu conceito aqui de funil de range, é você ter o teu funil. Você começa aqui com 200 mãos e aí você esqueceu por algum motivo de colocar o teu oponente num range específico pré-flop. E aí você tem aqui agora 200 mãos pré-flop, só que no flop você aumentou isso daqui pra 280. Não, não pode, né? Se você definir o range pro teu oponente de par de 5 até o par de ais, você não pode incluir o 4, 4, 3, 3 e o 2, 2 num range desse cara no flop, porque isso não houve no pré-flop. Tá, beleza? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas 300 combinações de mãos aqui e vamos colocar no nosso funil de range lá no pré-flop. Então o pré-flop tem 300 combinações de mãos. Beleza? E aí a ação foi passando, bateu o flop lá 3, 3 e valete, né? Com duas cartas de ouros. Então aqui a gente tem, vamos colocar aqui, um 3 de ouros, um valete de ouros e um 3 de copas. Né? O nosso oponente, ele dá check e eu aposto ali aproximadamente meio pote. Qual que é o exercício que a gente tem que fazer? Vamos simplificar aqui, vamos enxugar o range do nosso oponente, vamos passar aquele filtro que eu acabei de passar pra vocês. Eu só quero manter no range do meu oponente aquelas mãos que eu acredito que ele é capaz de dar call. Né? Eu acho que o meu oponente é capaz de dar call com o par de 2? Não, não acho. Mas eu acho que ele é capaz de pagar com o par de 4 até o par de 10. Obviamente o vala a vala, ele vai pagar que tem, que acertou a trinca de valete e tem um full house. A quadra de 3 com certeza. Não vejo meu oponente pagando dama 10 off, rei 10 e rei dama. Vou manter aqui o as e dama apenas quando ele tem aqui o as de ouros, tá? Porque ele tem duas overcards e um backdoor first draw. E vou manter aqui no range do meu oponente somente aquilo que é em ouros, tá? Por quê? Porque ele teria o flush draw. Legal? Então isso daqui é tudo que o meu oponente tem o flush draw. Que eu acho que de copas, paus e espadas ele vai foldar. Beleza? Os top pairs aqui ele sempre vai pagar também, né? Porque ele acertou o valete, a isvala, rei vala, dama vala e por aí vai. Então a gente tem aqui agora... O que a gente tem? A gente tem que o meu oponente... 131 combinações de mãos no flop. Então de 300 a gente já enxugou pra 131 combos, que é o range que eu acredito que o meu oponente vai pagar isso daqui pré-flop. Então a gente vai vir aqui no flop e o oponente foi pra 131 combos. Tô fazendo isso daqui muito rápido pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Bate um 7 lá no turn. Então a gente coloca aqui. Que aí o Equilab já acaba descontando essa combinação do range do meu oponente. Essa mão, esse combo do range do meu oponente. Ele dá check e eu beto novamente e o meu oponente acaba me pagando. E aí o que eu quero aqui? Eu tenho que fazer de novo, passar aquele filtro, daquele conceito de funil de range, nessas 130 combinações de mãos aqui. Que como bateu 7, agora já são 128. Eu acho que agora o meu oponente não me paga com o Aiz e Dama, que tinha o backdoor e o shortdraw. Mas eu acho que ele continua me pagando com todos os top pairs. Não vejo ele me pagando com 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Mas agora ele tem um full house com 7, 7. Mas eu acho que ele ainda me paga 8, 8, 9, 9 e 10, 10. Mas o top pair aqui de valet ele continua me pagando e todo o flushdraw eu acho que ele também me paga. Esse flushdraw no turn ele também pode me dar um check raise. Então se o vilão desse check raise talvez eu manteria o flushdraw no range dele algumas vezes. Mas não vem ao caso aqui. Então de 131 combinações de mãos, aqui a gente chegou a 107 combos. Já diminuímos consideravelmente também. Então aqui ó, no turn, o range do meu oponente é composto por 100 e quantas combinações de mãos? 107 combinações de mãos. Beleza? E aí o que nós temos aqui? Bate um 8 de paus no river. Que a gente diminui várias combinações de mãos também do nosso oponente. E aí a gente tem que definir aqui no river se a gente vai betar ou se a gente vai dar check behind. E aí você pode deixar o teu comentário se você não betaria, se você daria check. Quero saber a tua opinião. Mas eu resolvi apostar e aí eu tenho que definir, tenho que trocar aqui. Dividir o range do meu oponente em 3 partes. O range que o meu oponente paga, o range que o meu oponente folda e o range que o meu oponente vai all in. Tá? Por que isso daqui? Porque eu quero saber o quanto, como é que funciona cada parte do range do meu oponente. E como a minha mão está jogando contra cada uma, cada parte desse range que ele tem, de acordo com as ações. Então vamos tirar aqui, eu vou manter primeiro no range do meu oponente, tudo aquilo que ele daria fold, tá? Vou copiar aqui pra gente não perder esse range. Então tudo aquilo que o meu oponente dá fold eu vou tirar do range dele. O que eu acho que ele daria fold? Acho que ele daria fold com o 9-9. Acho que ele daria fold com todos os flush draws que ele acabou não acertando nada. Eu acho que ele daria fold também com todos os segundo pares aqui, tipo o ice 7, o ice 8, eu acho que ele daria fold também, né? Rei 10, rei 9, rei 8, dama 10, dama 9, dama 8. Acredito que o meu oponente ele também daria fold aqui com 5 e 4, 6 e 5, 7 e 6, 8 e 6. Todas essas mãos aqui que só tem algum parzinho, né? Acho que o valete 8, que o top era, que ele tem 2 pares, ele paga. 10 e 8 fold, 8 e 9 fold. O 9 e 10 ele pagou lá pelo flush draw e acabou acertando a sequência, né? Ice 3 aqui, ok. 10 e 10 algumas vezes. E eu vou tirar aqui também as mãos que o meu oponente é capaz de me dar raise ou shove. O que eu acho que ele é capaz de me dar raise? Os full houses, né? O valete. A quadra. E o 9 e 10. Beleza? E o 9 e 10. Então qual que é o range que o meu oponente é capaz de me dar call? Ele é capaz de me dar call com o top pair de valete que ele tem. O ice 3 que ele acabou acertando uma trinca. E também o 10 e 10 que teria um segundo par. Muita gente vai falar, ele não vai dar call com o 10 e 10. Muita gente vai falar, ele pode dar call com o 10 e 10 algumas vezes. Na dúvida a gente até pode manter ali, mas podemos até tirar aqui pra não causar tanta confusão. Então do range total do meu oponente, a gente tá betando e vai tomar call de 55 combinações de mãos. Esse é o range aqui que o nosso oponente vai dar call. E por que que é importante a gente betar aqui? Porque dessas 55 combinações de mãos, a gente só está perdendo para duas combinações de mãos. Que seria o ice 3 de espada e o ice 3 de paus. Mas, na verdade, aqui é um erro que eu até cometi no início dessa mão aqui. De não ter colocado o nosso ice-ice no nosso range aqui, né? Deveria ter colocado um ice-ice aqui. Até colocado ali os naipes, tudo certinho. Por que? Porque a gente não tá perdendo para duas combinações. A gente tá perdendo só para uma combinação de mão. Porque o meu oponente não pode ter o ice 3 de paus, né? Ele não pode ter a trinca com o ice 3 de paus. Por que? Porque o ice de paus está na nossa mão. Então aqui, a gente só tá perdendo, tomando... A gente só recebe call e perde a mão pro ice 3 de espada. É muito lucrativo o betar aqui. Porque o nosso oponente vai pagar e a gente quase sempre tá ganhando no nosso oponente. Quando o nosso oponente folda, a gente também vai ganhar. E quando o meu oponente vai de chove, o que que acontece? Quando ele vai de chove, agora eu vou cancelar isso daqui e vou selecionar somente o range que o meu oponente poderia chovar nesse caso. O que que eu acho que o meu oponente é capaz de chovar aqui? Vamos lá. Eu vou tirar tudo aquilo que o meu oponente é capaz de pagar, tá? Vou tirar tudo aquilo que o meu oponente é capaz de foldar, beleza? E só vou manter no range do meu oponente aquilo que ele é capaz de dar a raise ou a win. Que se resume a isso daqui. O meu oponente, ele só vai chovar esse river aqui, ó... Quando ele tiver um full house, quando ele tiver uma sequência, talvez, ou quando ele tiver uma quadra. Ah, Gabriel, mas o teu oponente não pode chovar o raise 3? Não, ele não pode chovar o raise 3. Por quê? Porque o meu oponente é um jogador bom, um jogador regular que eu conheço e ele me conhece. Se a gente for parar pra pensar no conceito de valor e blefe, a gente vai chegar à conclusão que o nosso oponente nunca vai chovar o raise 3. Por quê? Vamos pensar lá no lugar do meu oponente. Ele tem o raise 3, ele vai falar, bom, vou dar chove aqui com o raise 3, porque eu tenho uma trinca. Mas será que a gente paga com alguma mão pior do que o raise 3 quando ele vai de chove? Com toda certeza, a gente não vai pagar. Por quê? Qual que seria a primeira mão na hierarquia de mãos? Pensa na hierarquia de mãos. Uma trinca de 3, qual que seria a primeira mão pior do que a trinca de 3? Não seria o nosso raise 2 aqui? Se esse raise 2 aqui ele está foldando pro chove, que foi o que eu fiz, o meu oponente ele nunca pode dar check chove com a trinca porque ele não vai tomar call ganhando nunca. Beleza? Deu pra entender isso aqui? Então o raise 3 está no range do nosso oponente, no range de call, porque aí ele mantém o raise 2 no nosso range. Então ele tem a check call com o raise 3 e ele ganha no showdown do raise 2 de todas as mãos que ele faria foldar caso ele desse check chove. Então a moral da história aqui do porquê eu foldei. Eu foldei nessa mão. Primeira coisa, eu beto aqui porque eu acredito que eu tenho valor. Eu consigo extrair valor aqui desses 55 combinações de mãos que eu acho que o meu oponente é capaz de pagar. E eu acho que eu só estou perdendo para o raise 3. Eu beto também porque eu faço ele foldar várias combinações de mãos e aí o pote fica tudo pra mim, obviamente. Quando ele fold ele desiste da mão. E eu vou all-in, né? E o meu oponente vai all-in e eu vou de fold porque eu acredito que ele só é capaz de all-in com 11 combinações de mãos, que se resume a quadra, sequência e full house e nada mais além disso. Ah, Gabriel, mas o teu oponente não pode estar blefando? Não, ele não pode estar blefando. Acredito que o jogador regular aqui não vai blefar no blind 120, né? Num early game praticamente, num torneio onde está todo mundo muito deep. Não era um torneio caro, um torneio de 5 dólares, né? Enfim. Então eu quero que você entenda um pouco mais esse conceito de range, de definição de range. É algo muito importante e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o workshop Descomplicando Range. Se você tiver interesse, lá tem todos os detalhes para você participar. Legal? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário. Não deixa de se inscrever no canal porque toda segunda-feira, às 18 horas da tarde, quarta e sexta-feira, às 11 horas da manhã, um novo vídeo aqui no canal Grider Style no YouTube. Foi um grande prazer, um grande abraço e até a próxima aula.